Fala aí galera, aqui é o meuzinho, mas eu trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal E a gente precisa fazer isso aqui no Adopt Me junto com a Alice Oi galerinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona E aí galerinha E pessoal, nós tivemos muita sorte aqui no Adopt Me, né gente? É, a gente... A maior sorte, né Alice? A gente conseguiu uma coisa inacreditável, gente É Olha lá atrás, pessoal Olha lá Eu vou pegar o meu primeiro, Mel Opa, o que é isso? Entrou alguém aí? Coco? Alguém invade a nossa casa, gente Eu vou pegar o meu primeiro pra mostrar, Mel Ok, gente, o Detona vai pegar o dele primeiro Adivinhem só Olha qual pet que eu ganhei, gente Vem Detona Olha só Um dragão É o Draco? É o Draco, gente Que roupinho Era meio que eu queria Sim, pessoal, nós conseguimos um dos três lendários É o mais raro Um dos mais raros, né? Sim Vamos ver qual que é o teu, Alice Pega o teu lá Pega lá o da Alice O da Alice eu acho que é o mais raro, gente Acho que é o mais raro Ele tá em primeiro lá Ele tá em primeiro lá Olha aqui A chujupa, gente Olha só, gente Conseguimos o unicórnio Aí, peraí Gente, eu gostei Teve muita gente Que colocou muito Nome fofo Só que eu gostei de chujupa Ainda tá a Rainbow ali É porque ela esqueceu de mudar, gente Ela adorou a sugestão de uma inscrita Que botou lá nos comentários O nomezinho pro pet dela Jujuba, né? Não, eu acho que era Jujubinha Jujubinha E falta um, né? São três os legendários Alivinha qual que tu queria, Mel? O grifo, gente Ih, será que você ganhou? Olha só o que que eu ganhei É o choco, gente É o choco Olha que fofo Olha só o meu grifo Olha, gente Os três legendários É no mesmo comentário Que uma inscrita comentou Tio Jupa Também comentou de choco E o meu eu botei Draco Porque a homenagem é o Draco Ele é muito fã do Draco É Então, pessoal A gente vai mostrar aqui Como que a gente conseguiu Fazer uma rotininha de pet, né, Alice? Sim É Olha aqui Esse daqui Eu choquei muito E então ele já tá tudo É o gato rosa Sim, é o gato rosa, gente É E eu choquei muito Então ele tá Com muitas animações Ele tá tudo Sim Mostra aí um truque dele, Alice Vou mostrar a todos Um bem legal Um bem legal Não, todos não Não Não, um legal, um legal Mais um legal Ah, tá tão assim Olha, gente Olha só Gente E ele sabe que tá moita Olha Três, dois, um Nossa Olha lá, gente Que gatilho Ah, e vou mostrar Como que a gente conseguiu Dinheiro pros ovos Com a nossa rotininha Sim Primeira dica é qual, né? É você pegar aqui, né? É você virar o quê? É você virar bebê, gente É isso aí, gente Você vem aqui em alteraridade Você vem aqui em alteraridade Você vem aqui em alteraridade Daí você vira bebê aqui Nossa Você morreu Não, o que é isso? O que é isso? Que banho Ó, não morre dessa vez Não Não morreu, não morreu E agora? Agora o X Minha Pronto, virei bebê Ok Bebê A única diferença é que não vai dar pra carregar eles no colo, gente Mas daí você vai ficar com fome e o pet com fome Daí você ganha o dobro Ô, Mel, olha o tamanho de eu bebê Olha o tamanho do do Unicórnio Pois é, cadê o meu grifo? Eu vou montar nele Meu grifo foi sequestrado Tem que pegar de volta, Mel Ai, tu fez essa areazinha aqui dos pets, né? Sim, olha aqui essa área, gente Que a gente fez Que lembra que no último vídeo tava lá Ah, em cima Ó, eu coloquei o grifo também Então, a gente decidiu que seria aqui, gente Um espacinho maior, né? Olha lá, o meu Tá tomando água, Mel Olha lá Olha só que legal, gente As animações Olha eu, Mel Não é um territorialista, hein? Não bota o teu grifo aqui comendo junto com ele Que já vai dar briga Não Olha eu, olha eu Ih, que sonho Ai, vamos lá Vamos lá mostrar qual o ovo que a gente pegou Pra conseguir esses pets, né, gente? Sim, vamos lá mostrar Então vamos lá O que que o teu pet precisa, Mel? Vamos fazer uma rotina Ah, já vamos aproveitar e fazer a rotina Ah, tem que dar banho nele Ele precisa ir no parquinho e tomar banho Então vamos lá Vamos lá, gente O teu precisa tomar banho Ah, agora tá com sede também, gente Meu Deus Nossa, a Alice que foi, né? Eu começo com o Lúcio Ai, tá aí Invade a banheira lá, meu Bota os pets lá Aqui, ó Aqui, ó Alice, vamos botar os pets aqui O grifo aqui Não, o que é isso? Tu pegou um lugar? Eu estou O unicórnio, gente É, como tá mexendo meu pet? É porque ela é da mesma família É, não tem vaga pra mim Bota o unicórnio lá Colocar o unicórnio Nossa, você é gordinha Tem vaga pra mim Festa na banheira Uhul Na jacuzzi, né? Uau, uau Essa é a banheira Todo mundo Amo, galera A banheira mais fofinha do Adote A Alice É E os três fofinhos Sim Vocês, vamos fazer um plano aí A gente faz pista e tipo A gangue fofinha A gangue fofinha Será que estão tramando roubar donuts? Ô, meu O meu tá precisando eu brincar Então a gente vai ter que ir lá no parquinho, né? O meu, ele precisa estudar Vamos, vamos O meu tá com sede Deixa eu dar água aqui pra ele Pera O meu, ele tá com fome Ô, chuchu Nossa, eu jogo água no chão, né? Olha só, ele pousa pra comer, gente Então vamos lá no parquinho E depois já vamos mostrar qual ovo comprar Pra conseguir esses pets aqui, gente Sim, já vai comer a moto de unicórnio Tá de moto de unicórnio? Vamos aqui Sou rica! Ou vocês querem ir de carro? Carro Vamos no meu carro, então Sou rica! Aqui, ó Eles correm atrás? Ai, meu Acho que sim Não, mas servem nós três? Não E eu? Alguém vai ter que correr atrás Pera! Pera, meu Eu saio voando Cadê você? Ô, meu, espera Eu só contei Cadê o pai? Cadê você? Nossa, ai, a menina A gente carropou Meu Deus Carropou Carropou Capotou, né? É, eu carropou Mas vamos muito, então Não, vai lá, vai lá que eu encontro vocês lá Meu, olha o meu Cadê os animais? Cadê os animais? Olha o meu Ai, tadinha do gringo Olha lá, olha o unicórnio Gente, tadinho Nossa Nossa, que parkureiro Ele é ninja Viram só o parkour que ele fez, gente? Ele até pulou Nossa, já passou a vontade Agora tem que ir no acampamento, gente Já passou a vontade, né? Tanto tempo que demorou Não, vai lá em ninja No meu Porque quando você Coitou a comida No seu chocolate Em baixo O seu Pai Foi rolando Pelas cartas Bugou É, ele foi rolando Pelas cartas Bugou Foi rolando E depois Cheguei Gente, olha só Vamos cantar tudo junto Espera aí Eu vou deixar os bichinhos aqui Olha Unicórnio aqui Cadê o grifo? Arruma o meu aí, né? Cadê o seu? Se eu nem ver Parabéns pra você Grifo Eu sou um fantasma Espera, o seu dragão tá aqui Isso, agora sim E o dragão, olha aqui Olha só Vamos acampar Olha eu ali dentro Eu nem paquei Olha o pessoal Tá botando os bichinhos também Nossa Eu fiz um punk Deixa eu ver Cadê os bichinhos deles? Alguém tinha botado o cachorrinho Seria legal a roda de bichinho É É Olha, o meu marshmallow ficou amarelado Porque ele assou Olha aí pessoal Daí você ganha aí A Mel tinha aqui no parque E o bichinho dela também, né Mel? Sim Daí ganha o dobro Olha só Ô Mel, vem aqui fazer um punk Aqui Qual? Clica ali Na barraca Clica ali no lençol Olha Aqui a gente não vacuou A gente Nossa Eu vou comprar esse biscoito Olha só Eu tô com Não, é o grifo que tá ficando Vocês podem entrar aí Não, fica aí fora Eu preciso da comida pro grifo Deixa eu entrar Não, é só encostar aqui Tá Ô pai Como que entra? Vem aqui Olha, tem um bug no colchão Clica no colchão Deita nele Uau, um segredo Até o criador descobri Aqui, grifo Eu vou alimentar ele Tá aparecendo aqui Olha só, gente Que fofinho Então como é que faz? Vai ali no lado E clica no colchão E clica no colchão Daí você vai deitar nele Uau, deixa eu ver A menina foi até no outro Cadê você? Aqui Aqui Olha Consegui Aê Detonou tá aqui Gente, um bug Como é que sai? Olha, daí eu já não sei Ih, tem que ir no hospital, meu Peraí, deixa eu dormir, né, gente O grifo Ô grifo, vai dormir O grifo precisa dormir, não dá? Não tô doente Eu também Gente, vamos lá pegar maçã dourada? Vamos lá Já tô correndo Parece até golden apple Aqui Braca Uma hora depois Aê Meu Deus, esse carro vai explodir Opa, opa Está contaminado Olha até os bichinhos Os bichinhos são zumbis Olha Não, estamos em um apocalipse, não Olha, eles ajudaram a gente Vira o carro Socorro, é um apocalipse Olha, ali se foi infectado Tudo contaminado Não Amei Aquela ponte Aqui, ó Outra ponte que leva mais rápido Ai Aham Eu vou passar a piso Ah Spawnou Meu Deus E já tô aqui no médico Ó, me abandonou Ah, o choco tá aqui Choco Vem Choco Ele vai me infectar Adeus Onde que a gente vai? Aqui Ah, curar minha família, não é? Aqui Ah, verdade Tem isso daí também Mas isso aqui é o que? Não, ele é um enfermeiro? Não, não Não, é aqui, ó Aqui, ó É aqui É ali Que coisa Falei com o assistente Não adiantou nada É, assistente não Fala, fala Nossa Fala, velho Aqui, ó Pai, vem pra cá Já curou? Não Mas não cura a família Cura, né? Mas você tem que estar perto da doutora Eu acho Ah, tem que estar A doutora tem que ter Ah, você foi curado Eu acho Nossa, olha só O meu que era recém-nascido Virou filhote Dá de lhe aprender mais algum truque Vamos ali na escola A gente tem que ir na escola Vamos Sim Então vamos lá na escola, gente Vai ali pra ver do seu pet E a brincadeira Pra lá, pra lá Eu fiz um parkour aqui pra nada Bora Onde? Tô perdido Meu Deus Perdido, não adote-me Craco Craco Me ajude Aqui, ó Lá vem o unicórnio da Alice Também você Que fofo Gente, Detão se perdeu mesmo Ah, teleporta aí Teleporta até a gente É no quê? Teleporta Teleporta Aham Porta Parece que eu tô falando porta Olha o grifo Ah, gente Você pode fazer uma pior Não, olha o meu Mostra o meu treinando Aqui Tô falando com treinatói Olha Ok Aham, aham Tá, tá Ele não aceitou Ela entendeu Não é porque cada level eu aprendi algo, ó Vou colocar o meu aqui pra treinar Sumiu Ah, ele voltou Aqui, ó Vai grifo Ó, pousa aí Deitar Nossa, ele continua voando Ele é obediente, olha ali Olha só que obediente, gente Olha a cara dele Tá chorando Não Aê Nossa, olha só o jeito de deitar Ganhou no cansaço Esse treinador é bom, hein Aham Super Aqui, vou colocar o meu grifo pra comer, né, gente Não Eu vou comer também Vou colocar um búfalo aqui Não Ele vai comer tudo Meu grifo é tão territorial que eu Sai daí Sai 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 O grifo vai Sai, sai Sai Aê O grifo tá no lugar dele Grifo não come, é do graco Grifo territorial Não, é do grifo Não, parem de comer O grifo é melhor Não vai sobrar nada Ha O grifo comeu Ah, vamos lá mostrar os ovos Sim, vamos lá mostrar os ovos Já fizemos aqui um pouco da rotina, né Aqui, gente Aqui é a área onde compra os ovos, pessoal Olha só Tem até o de Páscoa aqui E primeiro, né, meu A gente pensou Nossa, vamos nesse aqui que é o mais barato, né É, vamos nesse aqui Um monte de ovos, né Sim A gente jogou hoje o dia todo pra conseguir esses pets E daí, qual bichinhos que vieram Olha quantos bichinhos, meu Gente Veio gato Veio cachorro Ah, mas veio uns bons também Ah, também veio aqui o coelho O outro ali veio alguns incomuns, né, Mel Sim Aqui nesse, gente Daí veio cachorrinho azul Gato rosa Sim Coelho Mas daí a gente pensou Não, vamos melhor a gente jogar Juntar dinheiro Cada um tinha um dinheiro assim de mil e pouco Eu comprei um ovo desse Comprou Veio uma raposa Tá aqui Ah, veio a raposa Ah, tá aqui a raposinha Eu lembro da decepção do Detona Tadinha Ela é tão fofinha Ela é fofinha, gente Olha, ela tá bem doida Então veio essa daqui Daí, tudo bem Daí a Alice comprou também E veio o que, Alice? Um coelho Veio esse daqui, ó Que ela me deu Olha só que fofinho também Muito fofinho É, tem um coelho Então nesse aqui Pode não vir uns lendários Mas vem pets muito melhor Daí a Mel comprou com o dela Olha só que sorte Veio o unicórnio da Alice, gente Sim Aham Daí eu dei pra ela Eu tava sortuda hoje Daí o que a gente fez? A gente gastou Cada um tinha dinheiro pra um Daí nós jogamos juntos E pensamos Ah, vamos dar o dinheiro pra Mel E ela compra mais um Né, Mel? Sim Daí o que a gente fez? Eu fui lá, comprei E adivinha só qual que veio? O Draco O Draco, gente Muita sorte Daí a Mel ficou triste Porque só faltava ela, né, tadinha? Só faltava eu Pra conseguir o grifo, gente Ela queria muito o grifo Daí nós pensamos Tá, vamos jogar mais um pouco Fazer a rotininha de pet Ganhar dinheiro E a gente dá o dinheiro pra ti E vamos tentar uma última vez Sim E da última vez Veio Na última chance Na última chance Parece até filme, né? Veio O Choco O Choco Veio esse fofo Então, gente O nosso conselho é Junta o dinheiro E compra esse aqui, ó Sim Porque os outros Não vêm muito raro É Vêm, tipo, em comum A gente vai tentar trocar, né? Sim Vamos tentar trocar, né? Eu também tenho alguns Tem a Raposinha Tem o Draco Tem o Cachorro Azul Gatinho Rosa Aqui tem a lista também, gente Olha só os mais raros Que a gente conseguiu São os mais difíceis Olha ali o coelho corto Conseguiu o panda vermelho também Ah, eu consegui É muito raro E, gente, olha aqui o nome Entendedores entenderão É o Rocket Da Marvel, gente O Batista da Galáxia Então, pessoal E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ativem esse rinho de notificações E hoje em dia, pessoal Tchau, galerinha Tchau, galerinha E deixe seu super likeinho Tchau, pessoal Tchau, galerinha